Quem é que tá carente aqui? Olha, tô bem aqui, aí ela veio, pediu o colo, já deitou a cabecinha aqui, agora quer brincar. Eu tô querendo brincar. Deixa eu tirar essa máscara daqui, gente. Tô querendo brincar, pessoal, por quê? Eu não posso ver a minha mamãe deitada? O que que tá coçando aí? A barriguinha tá coçando, meu amor? Oh, meu Deus. Tem nada aqui, gente. O que que tem? O que que tem, barriguinha? Da patinha, nenê. Olha, gente, meu visual novo. Novo não, né? Eu voltei com o meu corte, por quê? Eu ia deixar ele bem aqui. Mas, meu cabelo aqui dá muito trabalho e ele tá muito caindo aqui assim, ó. Tá enralecendo. Não adianta ele ficar grande aqui e ralo aqui. E também porque eu não tava... Eu não... E hoje, cabelo grande, não sou eu. Eu amo esse corte aqui, esse corte mais prático, gasta menos. Tava gastando uns horrores com shampoo e com creme, misericórdia. Tô dando ponta, não. As pontas tudo ressecada. Cabelo grande tem que ser bem tratado. E eu não tenho dinheiro pra tratar? Então, eu voltei com o meu corte. E você, meus amores? Gente, dei uma faxina hoje na casa toda. Soquei água sanitária nos banheiros. Agora eu tô aqui de boa. Minha amiga disse que vinha aqui final de semana, mas ela disse que talvez já não vem mais porque tem que voltar. Tô esperando a resposta dela. Sete horas daqui da casa dela. É longe. Ela mora em... No interior. Não, nem moria. É, não. Eu sei que é sete horas daqui na casa dela. Aí tô esperando, mas acho que ela não é. Ela deve vir semana que vem. Aí, gente... É... Eu já arrumei a casa pra não mexer com casa mais esse final de semana. Descansar final de semana. Eu agora tô assim. Tô só querendo descansar. Eu ando muito cansada. Esses vídeos tá me cansando muito. Olha, gente. É muito amor envolvido aqui. Ninguém sabe que esse negócio aqui, ó... É muito amor envolvido, gente. É muito amor envolvido. É muito. Não é pouco, não. É muito amor envolvido. Não é pouco, não. Não é pouco. Não pode me ver sentada. Não posso ver ela sentada, pessoal. Que eu... Eu venho mesmo querendo intenção. Vendo o que que tá acontecendo com essa mãe minha, ué. Isso, malia. O que que foi? O que que tá coçando a cabecinha aí? Hum? Olha, gente. Eita, meu Deus do céu. Como não gostar, né, gente? Dos bichinhos inocentes. Olha o olho dela. Ciumenta que só ela. Só falar oi, meus amores. Ela já... Já fica ligada. Eu tava... Fiquei mais... Quase uma hora conversando com minha cunhada por videochamada. Ela mora lá em Diamantina. E sentei no sofá. Essa cachorra veio correndo e deitou no sofá e pôs a cabeça aqui, ó. Ciúmes. E ficava olhando pra mim assim. Deitou de cabecinha assim pra cima, né? E olhando pra mim e regalando um oi. Tipo assim... A Maria está falando com o telefone. O que que tá acontecendo com a Maria? Não é, Hanna? Hanna! Cadê os amores que gostam da Hanna? É... O pessoal gosta de você também, olha. Os amores gostam de você também. Eu tenho essa cara de braba assim, gente. Mas sou braba não, gente. Sou dócil, sou carinhosa com minha mãe, gente. Ó. Ó, gente. Ela quer brincar o tempo todo. Ela quer brincar o tempo todo. Tô coçando o rabinho. Tô coçando a minha bim. Mãe deu banho em mim sábado, gente. Mãe deu banho nem sábado. Mas eu fico coçando que eu já acostumei. Ih... Tum, 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 tum. Toma. Cadê a patinha? Dá patinha. Dá patinha. Dá? Dá patinha. Cadê a patinha? Cadê a patinha da Hanna? Adoro um carinhão na barriga. E eu sou muito mansa, gente. Sou folgada mesmo. Nunca cortei as unhas dela, gente. Isso aqui tira qualquer depressão, né, gente? Ó, ela tem pelatê na unha. Quero brincar com a minha mãe. Ah, bocona. Ó, os dentões meus, gente. Pra pegar todo mundo que entra aqui. Eita, nós. Ai, ai. Mamãe, esse é o momento Hanna. Momento Hanna. Ah, tchau Hanna. Hanna, vamos tomar banho? Vamos tomar banho, Hanna? Vamos tomar banho? Vou pegar a toalha pra dar banho nela. Pegar o shampoo dela. Você vai tomar banho? Você vai tomar banho? Ai, eu vou dar um banho na Hanna agora, sabe, gente? Vou dar um banho nela ali, na água fria. Você quer, Hanna? Ela agora não tá muito correndo, não. Antes eu falava, vamos embora tomar banho. Ela saia vazada correndo. Quem quer tomar banho? Você quer tomar banho? Você quer tomar banho? Que nada. Olha, vê se eu aguento. Ai, ai. Então, meus amores. Tchau. Deixa o joinha pra mim. Joinha aí, gente. Esse foi o momento da Hanna. Dá tchau, Hanna. Eita, beleza. Dá tchau. Tchau, pessoal. Uhul. Tchau.